o pai tá on e o jaquinha aqui ó passando aqui atrás ó andrei dá um salve para a galera esquece é isso aí você tá pronto aí bora pai tá online e roteando caralho tem que ter um volume do bagulho aqui eu estou gostando do meu teclado novo entendeu tá ligado tá ligado é f f f f gundão f gundão ela no fundo ela no fundo vou cair no meio do do pagode aqui do contorno tem gente que tem um tem gente aqui com nós hein tem não tem sim tem sim não só não cai vamos matar ele vamos cair para matar ele nossa quase cai no guindaste nossa eu morri eu pingei ele aí onde ele caiu tá não só quero arma aqui na frente aqui na frente vai naquele ali que ele pega f jp nossa tem um para a esquerda e um reto nenhum da direita também a perta 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 deve estar na casa na casa aqui fica full eu tô te rodar um kit então eu não tenho vantagem esse cara tá na casa aqui eu tenho vantagem que é pulou 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 tudo aberto tá vendo não 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 tô vendo não tô vendo aqui aqui ano vermelho foi lá para trás da casa ali ó e fala fala onde por louco pinguei pinguei o nosso paradinho lá e aí vai na roda ela pera vamos cá 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 espera ele para prepara para ele agora Tinha um pra esquerda aqui, mas eu acho que o cara tava trocando com ele, mano. Ah, tá lá em cima, lá em cima, aqui, ó. Aí, ó. Ah, boa. Vi um lá. E tem gente pra aqui, pra nossa esquerda aqui, dentro da cidade onde a gente tá. Achei, deu a cara lá. Nossa, dois. Derrubei. Deu na direita agora. Em cima, em cima, em cima. Ó, silenciado te viu aí. Tava dentro da cidade. No meio dele. Derrubei. Te derrubo, ó. Não sei, contou assistência aqui pra mim. Já tava deitado esse cara, então. O de rosa? Tá na direita, ele tá mais pra direita. Nossa, que bala! Que bala! Ai, papai! Comigo o dinheiro toca, seu moleque! Caralho, que bala! Meu amigo! Foi quick scope. Caralho! Não esquece, os caras da direita... Olha, os caras da direita tão vivos lá ainda, hein. Cuidado. Tá, tem outro squad aqui, mano. Sim, sim. Faz o caminho do cara aqui, ó. Bora. Ó, ele aqui, ele aqui, ele tá aqui na frente, ó. Ó, moto de novo. Ele tá aqui na frente, vou fazer uma gaia ali, tá? Moto, moto, passando, 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 passando na frente. Tomou muito tiro, cara. Matei. Tomei também. Macei que tinha caída. Boa, moleque. Caralho, que susto. Correu. Boa, jogamos muito. Carro vindo nas costas de novo, pra esquerda. Tem, tem, tem um... Carro pra esquerda. E outro, do outro lado atirando neles. Achei, 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 ó. Do outro lado do carro, do outro lado do carro. Tomou tiro meu. Tomou mais um, derrubei. Boa. Meu Deus! Caralho, eu derrubei o amigo dele. Simultaneamente, eu e você. Olha esse tiro. Meu amigo, meu amigo. Ali, na smoke, na smoke, na smoke. Tá negativo pra mim, já. E o cara do carro, do carro, né? Na smoke lá. Olha o cara do carro, descendo pro outro lado. Skipinho, skipinho, skipinho. Skipinho na nossa frente. Quanto são? São três lá, os carros tão tudo lá. Eu acho. O cara tá na smoke, o cara entrou pra smoke. Sim, sim. Tem smoke e o outro tão, tipo, flanqueando, tá ligado? E o cara do skipinho, o cara do skipinho. Mano, se a gente for pra esquerda é nosso, é bom, hein? Então bora, bora, come. Come pra esquerda aí, come pra esquerda aí. É o cara do skipinho, o cara da smoke, o outro eu não sei. Ah, o outro ali, ó. Já achei. Vou derrubar o... Comi, comi. Tô comendo aqui a safe, tá? Correu, 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 correu no aberto, correu no aberto. Derrubei um. É de chubaca, chubaca, chubaca. Tô tomando tiro. Onde caiu o drop, velho? Mano, tem que derrubar o cara que eu derrubei lá, ó. Morreu. Contou, 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 contou. Conta três. Um dentro da casa, dentro da casa. Tomou capa, tomou capa. Tem os dois, os dois skipinho, os dois skipinho, Jota. Um tá em cima, um embaixo. Isso. E o outro tá correto. E o outro tá ali, ó. O outro tá aqui, o outro, ó. Não, acho que, acho que é os dois skipinho. Não é, tem mais um, tem mais um ali, ó. Aqui a gente tá bem, tá? Eu não tenho o cover, eu vou morrer. É, eles vão... Por quê? Eu não tenho o cover. Tenho, tenho. Agora eu tenho. Comente, 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 comente. Tomou tiro, tomou tiro de novo. Qual que vai ser lá? Eu vou tomar tiro, NJota. Ó, pulou, pulou do skipinho. Correndo. Deitou, deitou, deitou. Abiscope, abiscope. Abiscope, tu mata ele. Ai, caralho. Tá tudo trocado as binds aqui, velho. Correndo pra direita, NJota. Tá... Tá derruchando, NJota. Um da smoke. Tomou tiro. Deu bem um. Tem um pé de ti, NJota. Tem um na smoke, NJota, na smoke. Mata, derruba aquele lá, mano. Lá, caído. Lá tá morto, lá tá morto, porra. Tô procurando o outro aqui, ó. Botar pra direita também, passou dois pra direita. Ó, só na minha frente aqui, ó. Não sei onde ele tá aqui, ó. Acabou, acabou, acabou. Vamo, caralho! Como jogamo! Como jogamo! Como jogamo! Como jogamo! Esquece! Calma que eu tô aqui, fica tranquilo, tá, gente? Caralho! Olha como que a gente chega na live. Esquece, esquece. Vou até dançar, vou até dançar, porque, ó. Solta, 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 solta. Obrigado. Eu tô aqui, né? Joga dinheiro neles, joga dinheiro neles, joga dinheiro neles. Esquece! Vamos dois. Tomei muito. Derrubei um. Cai de frente pra um cara. Tá vindo me rushando um. Onde? Na minha frente. Tá onde? Em cima ou embaixo? Embaixo, 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 embaixo. PTT tá aqui, consegue? Tem outra aqui, tem outra aqui comigo. Consegui, tava me rushando aqui. Fecha a porta. Derrubei outro, dois. Boa. Veio essa granada aí, irmão. Na minha frente aqui, na minha frente, na minha frente. Pera aí que eu tenho. Ah, ele me derrubou, velho. Derrubou, derrubou, derrubou. Eu não te derrubo, tá aí? Mais um, mais um, mais um, mais um Andrei. Pera aí, tô com você. Tô com você, NJ. Não vai entrar. Ai. Tô cego, foi muito cego. Andrei, vem que eu tô caindo muito rápido. Tô muito cego. Ah, tá. Tô bem. Boa, caralho. Vem, 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 vem. Eu vou no JTP, vou no JTP. Eu vou no JTP. Eu vou no Pedro, não vou fechar a porta aí. Boa. Nossa. Caralho, eu fiquei muito cego, mano. Muito cego, muito. Ela ficou branca, velho. Nossa, eu não consegui ver nada. E eu tava vendo ele com a flecha na mão. Foi? Foi. Mano, eu não tenho cura, não tenho nada, mano. Eu tenho um kit aqui, ó. Dropei dois no chão. Dois. Preciso, preciso. Tem cara aqui, não sei se vocês querem. Cunhadura vertical, alguém quer? Não, eu quero a bunda de M4. Preciso também. Se tiver a bunda de M4, tô full. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Meu Deus, eu tava tomando suco de limão, velho. Pra onde? Tá, botou. Ok. Eu derrubei um aqui, tá? Na tua frente, Andre. Derrubei. Nossa. Não sei como o cara não me derrubou. Derrubei um. Tira das costas, uma tira das costas. Corre, Pedro. Nossa, os caras são muito ruim, mano. Achei já os caras. Andei, esse outro que tu derrubou quer o direto? Não. Não. Então deve ser o squad junto com o das costas. Eu preciso pegar kit aqui. Ele não tem também esse erro um. Aliado, deve ser um tomário de costas aí, velho. Tem cara aqui, ó. Aonde? Marca aí. Vem pra nós, Pedro. Vem pra nós. Não consigo sair daqui, mano. Calma aí, calma aí. Tem que te ajudar. Derrubei. Saiu. Todo mundo. Saiu todo mundo. Corre, NJ. Não. Tem uns as costas. Derrubei, derrubei um. Tem outro. Tem que derrubar ele, tem que matar ele, mata ele. Coletiva pra mim aqui. Onde que ele tá vendo? Marca um. Tá marcado já, vermelho. Vai atirar no meu gordinho, não. Colete três full aqui, ó. Eita. Eu quero. Eu quero. Tá no luxe do cara. Onde ele tá? Onde ele tá? Onde ele tá levando? A esquerda do vermelho, não consigo pingar. Lacei, Pedro? Tô, tô. Atrás da pedra. Pode ir lá, JP. Pode ir lá, que eu vou te dar cola. Rápido quer segurar a queda. Ah, ele tomou. Vem, JP, vem, JP. Pedro, onde é que tá esses caras aqui tudo? Chegou a ver eles correndo? Não vi, mano. Deitaram. É, deve ter ido casa, tá ligado? Ah, eu também acho. Pode estar nessas casas aqui, mano. Ó, tiro pra direita. Nas casas, olha lá, ó. Mas não é eles. Achei, 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 achei. Achei aqui na nossa frente, aqui, ó. Pinguei, pinguei. Vermelho, laranja, laranja. Tem um nessa casa aqui, acabei de ver entrando. Ah, tem ele que eu marquei também. Aqui, aqui na frente, aqui na frente, NJ. Andrei. De onde? Aqui na nossa frente. Ah, coitado. Sem chance. Esse ele não teve chance. Ah, nunca tô botando esse tiro na vida, cidadão. Tem mais um, tá? Eu acho que tem mais um. Caralho, mano. O cara durou um segundo vivo. Os quatro tiraram nele. Os quatro. Tem uma negativa aqui, NJ. Vem bem comigo aqui, ó. Tem, tem. Ó, os caras tão brigados lá, velho. É agora nossa hora. Obrigado, deixa eu brigar. É hora de correr agora. Aquele que eu tô negativa, tá? Tá, tamo safe, já. Daqui na minha frente, aqui na minha frente. Meu Deus. Meu Deus. Ele saiu. Tá atrás da pedra. Tá atrás da pedra. Tá atrás dessa pedra aqui, marquei. Que pedra? Marquei. Banguei. Banguei também. Derrubei. Ele mamou, agora ele mamou, agora ele mamou. Tem mais um ali pro coelhote, tá? Tem uma aqui, mano. Achei um aqui, marquei. Segura essa mandioca aí, irmão. Não morreu, velho. Tomou duas aqui no pé, velho. Caraca, é muito fechado, velho. Marquei, olha aqui, olha aqui, eu marquei. Vou derrubar. Tomou um meu. Um caiu, da ponta da pedra caiu. O que eu marquei lá caiu? Não vai, não vai, não vai, não vai, que eu matei. Matei, matei. Mano, essa guy foi, tu que jogou ele, Jato? Foi, tem outro, tem outro, tem outro. Meu contou, meu contou. Não, não, ó, ele, ó. O teu contou, meu também contou, meu também contou. Ah, o cara roubou meu cunho, na verdade, esse filha do mano. Vai lá em cima correndo, lá em cima correndo, marquei. Aqui na frente, aqui na frente, ó. Nossa, ó. Nossa, esse menino é maldoso, hein. Nossa. Aqui na pele da pedra. Na pele da pedra, na pele da pedra, na pele da pedra. Tem um verde, tem um verde também. Nossa, o cara aqui deitado. Aqui, tem um cara, aqui, traz a pedra tem um cara, o Jato B. Aqui, ó, marquei ele. Ah, nem... Ah, ele nas costas, pô. Derrubou nas costas aqui, derrubou. Vai aqui, ó. Tá pra salvar nós. Tem um na direita, tem um na direita, Pedro. Joaquim. Tem outro. Tem um na tua frente, eu acho. Gold. Vai pra trás, vai pra trás. Caralho! Caralho! Porra! Meu bolotinha! Meu bolota! Caralho! Me levanta pra não ficar assim, aparecer assim. Tá doido! Uma honra, irmão! Uma honra! Isso, meu bolotinha! Tem que ter a dancinha! Porra! Vou meter a dança! Caralho, bolotinha! Tu deitou, malandro! Vem, vem, vem! Deitou, Pedro! Homem de dança, homem de dança, homem de dança! Aperta na dança, porra! Mas aí, pô! Calma aí, pô! Calma aí aqui, ó! Ei! Joga! Aperta alguma coisa, mano! Receba a qualidade do caralho! Caralho, Pedro! Tu jogou muito, mano! Caralho! Caralho! Do seguido já, filho! Esquece! Quatro assistências! Mano, Pedro, deitou, velho! Eu não entendi nada, mano! Porque tava cinco, um! Só que tava o NJ caído! E mais dois caídos dos deles! Pô! Tinha cinco vivos só o Pedro! Pô! Era o NJ! Matei os três, eu acho! Matou os três! Matou os três! Ah! Deitou, Pedrão! Ligou muito! Não entendi nada da hora que apareceu o Winner! Caralho, porra! Eu te amei, não! Eu só fui ter um tiro que aparecia! Aparecia! Dá uma live muito engraçada! Ele já tá gritando! Vamo! Ele senta! Pô, levanta aqui pra não parecer assim! Ah, não sei, velho! Eu tô aqui lascado! Lascado com o Farofa! Lascado com o Sucs! Tô com o JP, hein! Quer dizer, o JP tá escondido! Tem cara aqui, tem cara aqui, tem cara aqui! Aqui, aqui, aqui! Aqui, aqui, aqui! Aonde? Preciso de ajuda! Aonde, aonde? Aqui, ó! Aqui, ó! Aqui, ó! Aqui, ó! Ah, o cara aqui! Eu falei, eu tô falando! Ah, mas... Só porque ele tá... Ele tá mirando você! Vamos ajudar os caras! Calma aí, calma aí! Ai, não tem como! Morri! Tá de doze, sem colete, sem nada! Tô com 30 balas só! Vermelho! Tá no vermelho! Ele tá roxando quem? Tá atrás de mim! Traz de mim! Meu Deus, que eu morri! 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 Tá no azul! Tá no azul! Pô, JP! Corre! Que pressa! Ele tá te lutando? Não, tem na esquerda! Tá na esquerda! Tá aqui! Eu acho que ele tá aqui! Eu acho que ele tá aqui! Eu acho que ele tá aqui! Euio vai morri! Conce兩mal! Tá aqui! Pera aí! Pera aí! Pera aí! Tem mais um, né? Achei o compensador agora Não esqueça tudo Eles já vieram aqui, tá? Entraram O município tá aberto 4x Quebra chamas Ai, caralho Quebra chamas aqui, quer? Quase a gente ir nossas costas, mano Achei tem que passar isso, sim Achei tem que passar isso Meu amor Vou entrar aqui Não, tô no tiro Não tem cara de cima, eu acho Ó, tem um cara voando aqui Deixa eu fechar essa foto Tem alguém planando aí Deu bomba, onde, 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 onde? Onde ele tá? Embaixo, embaixo Terri, o terri, o terri, o terri Então vem, vem, vem Tá aí, Zedul Meu Deus Calma, 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 calma Calma, calma, calma Se rela, JP Nossa, tu viu? Bota na tela do NJ pra mim, Pedro Bota na tela do NJ Cadê ele, velho? Botei Eu salvou você, calma Ai, que susto, cara Não entendi Caralho Não, ele passando foi muito bom, mano Já pensou, né? Se matar o NJ, o NJ vai te... Vai ficar muito louco contigo Desespero, vou matar ele Que merda que ele fez, que merda que ele fez Não, 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 eu fiz Ele deixou o cara passar E ele ia te matar de costas Aí ele já tava pensando a forma que ele ia te xingar Não, tava só esperando a dura Pô, essa MK aqui é fera, tá? É boa Ela não tem recorre nenhum, né, também Um pouquinho só, mas é boa Quer ir correndo ou quer ir de moto? Não anda Não Deixa eu ver Correndo, vai A gente tá correndo, mas não tem uns cara, tá? Mas é a safe? É, não, não, só pra... Ficar ligeiro Só pra ficar ligeirinho? Ligeirinho, ligeirinho, fácil É, é, sim Ah, é, é, é Ih, com esses caras, vamos matar eles Ah, ele ali, é na árvore ali, ó Aqui, aqui, ó É isso Aham Correndo aberto, quando quiser atirar, fala que atiramos junto Ou quer ir flanqueando eles É, vamos flanqueando, a gente tá fora da safe Ah, outra, outra que eu marquei, o outro tá correndo Atirar na hora que ele põe, rapaz. Vamos atirar nesse aqui, vamos atirar nesse aqui. É, atira um segundo. Vou o NJ. Deixa ele salvar, vou deixar ele salvar. Ah, eu vou sim. Oh, outro da esquerda, ele tomou. Ai! Caiu, caiu. Sorry. Sorry, guys. Sorry, guys. Sorry. Ei, não vai... Que isso? Tô tomando, tô tomando, tô tomando, não sei de onde. Onde eu tô tirando? Olha onde tá atirando, quem que é que tá me atirando? Lá, lá, lá pra trás, lá pra trásinho. Pra cá, ó, pra 110 por aí. É. Pô, mas os caras tão longeão, pô. Tá safe aqui, pô. Tem o cara aqui dentro das casas aqui na frente, tá? Que casa? Marca aí. Tá marcado, tá marcado, tá marcado. É o verde? É. Pra dar safe, pô. Foda-se eles. Ai. Nossa, como é que essa bala não pegou, velho? Ai! Mano, tem cara aqui na direita, velho. Matei um. Olha, atrás de nós, atrás de nós. Derrubei aí. Matei, 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 matei. Fiz da HE, Andrei, cuidado. Pô, que time da HE, viu? Tem mais carro subindo, tem mais carro subindo. Não sei se esse que tu matou, era o que tava aqui, e a gente já tinha mais um, tá ligado? Não, não matei ninguém. Não, aqui alguém matou um que tava aqui correndo. Carra, carro, carro, carro. Bug, bug, na verdade. Que da frente, que da frente, que da frente tem. Que da onde? Só acho que tem tiro, não sei onde que tá. Amor, tem ele aqui de mim. Tá tirando em mim. Cadê Andrei? Não vejo. Ali ó. Ó, azul. Tá ali, vamos dar ali, vamos dar ali, negativo. É dois caras. Tem um cara aqui na minha frente, ó. Sim, mas ele tá na safe, pulou. Tá por aqui, JP, aqui, ó. Tá encadando a casa. Olha ali, ó. Saiu, 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 tá aqui, ó. Isso, isso, tá no verde aí. Tem o que te digo, vamos marcar ele. Mano, isso aqui, ó. Tem uma nele. Mano, isso aqui é safe, tá muito longe de nossa, mano. Pegue o carro, pelo carro, tá no pé dos caras. Não, mas se a gente for pela direita, tá de boa. Cementinho, cementinho, cementinho. Quer o xarinho, JP, tem um aí, tem um aqui, ó. Tem um aqui, ó. Mas que ele vai frente, vai frente, vai. Meu Deus, meu Deus. Tem um skipinho aí, tem um skipinho, moro, moro. Puxa nele, Leandro, JP. Poxa, ganha, ganha, JP. Boa, massa. Derrubei. Tem mais aqui, ó, acho, mano. Safe, safe, safe. 10 segundos, mano, vambora. Bora, 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 vazando. Pega o carro, pega o carro aí, pega o carro aí, pega o carro aí, bota. Porra, bolota não pegou o carro, velho. Eu pego, eu pego, bora. Alguém precisa de berico, mano. Não precisa. Olha a vida que o cara me deixa, mano. Pega o JP. JP. Toma no kit, toma no kit. Vai, pedro, vai, pedro. Já era o carro, filho. Mas o filho também é uma máquina de fazer merda, viu? Tô cheio de estona aqui, velho. O que aconteceu com o carro? O para-choque ficou em cima da pedra, a roda de trás não encosta no chão. É, eu vou morrer, mano. O Pedro é uma mula, mano. Nossa, eu também morri. Nossa, eu não vi. Morri. Ó, que isso, Pedro. Morri. Que isso. Eu vou fazer o quê, irmão? Eu não sou motorista. Eu só vou ver o carro do... Eu vou encerrar, eu vou encerrar aqui. Eu vou encerrar aqui a live, rapaziada. Eu vou encerrar que o Pedro tá dormindo aqui. Mas, pelo amor de Deus. Manhã estaremos de novo online. Para brincar mais um pouquinho. Manhã a gente joga um CS. Foi bom, né? Quatro quedas, duas vitórias, um em quarto. É, 50%. E a última tinha que ser atrapalhada, né? A patetada. É isso. Valeu, galera da live. Tamo junto. Obrigado pelo carinho. Mais uma vez de estar acompanhando. E amanhã, tô de volta. Com os meus trapalhões. É nóis! É nóis!